Salve, salve sim, viciados! Aqui quem fala é o Rick E galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo um tutorial de como fazer download de conteúdos da galeria do jogo online para o jogo paralelo Então, se vocês tem o jogo paralelo e não tem acesso a galeria, assiste esse vídeo até o final sem pular galera Que vocês vão aprender a fazer download direto da galeria para o seu jogo paralelo E o melhor de tudo, vocês não precisam baixar nenhum programa no seu computador Vocês não precisam fazer download de programa nenhum nem nada É muito fácil, beleza? Então, deixa o seu like aí no vídeo E se não é inscrito, já se inscreve aí no canal Beleza galera, eu já estou aqui no site que vocês vão usar para fazer downloads aí na galeria galera Que é esse que é o The Sims Gallery Downloader Vocês vão precisar de apenas duas coisas galera Primeiro é ter uma conta aqui no site da EA Games O pessoal que tem um jogo pirata normalmente nem se preocupa em fazer uma conta aqui Mas se você quer fazer downloads aqui galera Tem a galeria aqui A galeria bonitinha, casas e tal, tudo na galeria aqui Vocês tem que ter uma conta aqui galera Eu mesmo acabei de criar uma conta nova aqui Só para poder fazer esse vídeo Então acabei de criar uma continha aqui É rápido e fácil É só preciso de um nome de usuário e-mail Muito rápido, rapidíssimo fazer Beleza? Então criem a conta aqui galera É importante vocês terem a conta aqui beleza E a segunda coisa mais simples de todas é baixar aqui o Greasy Monkey Que é uma extensão para o Fire Evox Ou se você usa o Chrome Eu particularmente gosto do Fire Evox né Mas se vocês usam o Chrome Tem outro aqui ó Temper Monkey Beleza galera? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o tutorialzinho bem detalhadinho para não ter dúvidas beleza? Bem detalhadinho, bem certinho, não tem erro E agora galera, eu já instalei aqui o Greasy Monkey e também já fiz a minha conta como eu falei Vamos testar agora galera se está funcionando ó Essa conta que eu fiz eu não estou com o jogo nela Beleza? Não tem jogo nenhum cadastrado nesta conta que eu acabei de criar Então olha só galera Se eu estivesse com o jogo original Quando eu clicasse aqui na setinha para fazer o download Ele ia baixar e ia enviar direto para o meu jogo Não teria como eu salvar no meu computador por exemplo Ele iria direto para o meu jogo É assim que funciona o jogo original para você fazer o download Mas após instalar a extensão Se eu clicar aqui Vamos ver se vai aparecer o download aqui na tela para me baixar para o meu computador Olha que sim bonita essa ThingU Vamos baixar ela? Vamos clicar aqui ó Vamos ver o que acontece Olha, olha isso galera Apareceu aqui o download para a gente fazer Salvar arquivo Olha que mágica Vamos salvar ó Ok E agora vamos conferir se realmente os arquivos vieram Olha eles aqui galera Olha o download Fizemos o download de uma sim da galeria online Num jogo paralelo hein Olha isso galera E aí galera Só para que fique bem claro Os downloads que vocês fizerem aqui Eles vão direto para a sua pasta downloads aí É como a mesma pasta que vai para todos os arquivos que vocês baixam na internet Normal beleza Aí é só vocês extraírem e jogarem os arquivos na pasta tray lá do The Sims beleza É a mesma coisa quando você baixa uma casa aí da internet Um sim Aí vai para a pasta download de vocês Você tem que extrair a mesma coisa né O mesmo processo Vai lá e coloca na pasta tray beleza Olha isso E se vocês não acharem o que vocês querem aqui Vocês podem ir na busca também Vocês podem estar pesquisando né O The Sims vocês tem aqui ó Navegar ó Essa guia aqui Navegar Vocês colocam o que vocês querem aqui ó Tá vendo Escreve o que vocês querem aqui na pesquisa aqui ó Vocês podem pesquisar por tudo o que vocês querem ó Tem muita coisa ó Tem tudo que tá Deixa eu carregar mais aqui ó É infinito galera Tem milhões e milhões de conteúdos que você tá baixando aí da galeria ó Pessoal aí que tem um jogo paralelo Vai curtir demais ó É muita coisa Vamos fazer mais um download Olha essa mansão Essa mansão foi a que eu baixei galera Você lembra dessa mansão que eu fiz no vídeo ó A Blue Moon Que é a casa Uma das casas mais populares do jogo Ela tem mais de um milhão de downloads Pois é Vou baixar esse cômodozinho aqui ó Clicar aqui Beleza Aí ó Já fiz o download De até duas vezes Vamos baixar umas famílias Vamos baixar essa família aqui ó Aí ó Download Baixei galera Então não tem mistério galera A extensão tá funcionando perfeitamente É Um colega meu fez um tutorial galera Muito explicado Eu aprendi com ele E é por isso que eu tô deixando o link do tutorial dele Em vez de eu fazer um novo Porque eu não explicaria tão bem Igual ele explicou galera É Eu sou muito ruim Vocês sabem eu falo as vezes muito rápido Então talvez vocês poderiam não entender Deixa eu baixar essa boate aqui também ó Clube Las Vegas Vou baixar Clube Las Vegas Ok Então tô deixando o vídeo aí ó Na descrição O link do vídeo dele Com o tutorial bem detalhado galera Sem erro É apenas dois passos galera Instalar o Greasy Monkey aí No seu Fire Evox Não é Você não vai instalar no seu computador Você vai instalar no seu navegador Beleza No Fire Evox E ter uma conta na EA Games Aqui ó Como todo mundo faz Beleza Então se você gostou Deixa o like aí no vídeo Que ajuda muito o canal E se ainda não é inscrito Já se inscreve aí E confere na descrição O vídeo com o tutorial Beleza Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima